Testando a Bloodhound's Fang na DLC, começando pela Mufasa da Cracolândia, vambora. Oh, justo, justo, realmente justo. Realmente bem justo, bem justo. Bem justo balanceado. Toma também. Uh, errei o time. Errei o time e perdi, não tô chegando mais. Não tem tempo suficiente pra atacar. Uh, morri. Tá bom, não foi no round 1, mas vai no round 2. Eu tô sem o buff, muito bom. Toma um. É legal não ter tempo de atacar, adoro isso. Adoro essa mecânica desse leão. Adoro essa mecânica desse leão, dando enxergar, dando tempo de atacar, é legal pra caramba. Calma aí, Mufasa, deixa eu buffar isso aqui, velho. Errou. É um, dois, três, hein. Um. Dois. Três. Hum. Legal e balanceado. Ah, cara, ele não fica perto o suficiente pra... Nossa, timing, desgraçado. E me combou. Eu tô spamando e não consigo desviar. Ai. Toma. Mas é... Ai, fica... Cara, por que o bicho fica girando desse jeito, velho? Toma, vagabundo. Por Fasa da Cracolândia. Ai, droga. Não devia ter batido. Eu não devia ter feito isso. Ai, fêmea, 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 fêmea. Corre, 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 que o leão tá puto. Uh. Uh. Ah, mano. Ah, cara. Isso é uma piada de mau gosto. Essa câmera aí ridícula. Esses raios ridículos. Um. Dois. Três. Ai. Ai, raios. Esqueci do raios. Esqueci do raios. Culpa minha. Culpa minha. Tá, furacão. Posso bater nele? Não dá tempo de bater nada nisso aqui, velho. Olha só. Eu tenho que ficar trocando golpe porque não dá tempo. O que é isso? Um. Dois. Três. Ai, não tem o terceiro nesse. Ah, mano. Absolutamente irritante você poder... Se recuperar tão rápido dos ataques. Agora eu consegui dar dois golpes. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Oh. Satisfatório. Ah, não bateu. Por que que não bateu? Apertei o botão e não bateu. Calma, meu senhor. Calma, meu senhor. Agora bateu. Só que agora eu me fudi. Morre, pelo amor de Deus. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou botar um botão porque esse negócio todo quebrado. Morre. Desgraçado. Agora relando a Maria Braga. Bora. Será que existe a possibilidade de eu dar hashtags nela? Toma. Ai, que poder que ela tem, né? Uh, rapaz. Ai, era um outro golpe. Ai, eu odeio que ela não para. É um saco. Mais um. Toma o Stag, por favor. Ah, ela desviou do golpe, cara. Que saco. É lógico. Agora ela resolveu dar esse. Porque eu, obviamente, não ia poder... Dar counter, né? Ai, não dá tempo. Não dá tempo. Toma. Vaca miserável. Só para você ficar esperto. Vai usar qual, vai usar qual, vai usar qual. É esse. É o azul, né? Ah. Pegou. Toma. legal. Legal não ter tempo de bater. Eu acho bacana. Eu acho uma mecânica legal. Você não ter tempo de punir nada. É um negócio bacana nessa DLC. Vai vir, né? Vai vir, né? Vai e brincou, hein? Toma. Errou. Gira, gira. Essa mulher queria ser um peão. Essa mulher queria ser um peão, cara. Mas ela não conseguiu. Olha que bagulho idiota. Para de girar. Por que que tudo nessa DLC tem que girar, mano? Olha, não dá tempo de punir nada. Miserável. Vamos lá. Vamos com a brincadeira, vai. Um. Dois. Legal. Não cheguei perto o suficiente. Atrasou o golpe. Desviei. Vaca. Não bateu. Acabou a de chamina. Não, 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 não. Fia, fia, fia. Não, dane-se. Dane-se. Eu não ligo. Valeu, querida. Boa luta, boa luta. Hora de lutar com esse hipopótamo imbecil. Vai querer me morder. Padrão, padrão. Desviei. Bati. Ah, cara. Como é que não dá tempo de fazer esse negócio, vai? Cara, o bom desse hipopótamo é que ele tem um poise tão baixinho, né? Tu tá brincando comigo, né? Tu tá brincando comigo? Eu odeio esse jogo, cara. Já falei que eu odeio esse jogo? Ai, caralho. Eu do... Eu odeio, filho. É triste você dar esse tag no bicho e ele simplesmente... Ai, não era isso. Confundi. Ai, doeu. Não enxergo, não enxergo. Legal, legal, legal. Não enxergar uma mecânica bacana pra você botar num chefe. Ih, rapaz. Acho que você passou um pouco reto dessa vez, hein? Ahn... Tá bom, eu vi agora? Tem mais um? Não sei. Cara, ele é tão rápido, né? Ai, Jesus do céu. Não enxergo, não enxergo, não enxergo. Não enxergo. Não enxergar é uma mecânica legal, cara. Poxa, isso... Melhora tanto o gameplay e não enxergar o inimigo. Ué, o que que ele... Ele trou... Ele fez uns negócios esquisitos aqui. Dane-se. Eu vou bater em você, dane-se. Eu achei que eu ia... Eu achei que... Vou dar as tag nele agora. O Poise, ele é baixinho. Tá, vamos lá, vamos lá. Ó, aqui ó, bem na frente, ó. Não é possível... Mano, eu vou deixar ele matar. Não vou, não. Eu tô literalmente colado no ponto que o bicho tomou o stag e não tô conseguindo dar o repost nele. Isso é ridículo. Eu nunca matei o Mesmer sem ter ajuda. E eu não tenho ajuda agora, então ferro. Sem cutscene, meu querido. Eu, eu rolei. Eu, eu rolei. Eu juro que eu rolei. Vamos lá, qual que é os golpes que se dá? Rápido. Não dá tempo de reagir se você não... Jesus, eu não consigo desviar. Calma, meu querido. Vamos lá. Cara, não é possível que eu tô colado nele e o golpe não pega, véi. Toma. O dano até que não tá ruim. Pegou. Tomei. Esse eu conheço mais ou menos. Toma. Legal que eu não consegui... Enxergar nada. Dane-se, eu não preciso enxergar. Toma, ele não veio. Belo trekking. Não, mas não dá tempo nunca. Segunda fase. Bate. Ai, acabou a estamina. Desculpa, perdão. Nossa. Vamos lá. Eu vou correr um pouco dele, que talvez vai começar essas palhaçadas dele, que eu não sei desviar. Um, dois, três, eu acho. E eu tenho que desviar. Eu não sei o time disso. Mas foi boa, foi boa a desviação. Mesmo não sabendo o timing. Oh, 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 oh. É triste. Nossa, é difícil de entender o movimento de uma cobra gigante maluca. Ai, Jesus. Dois. Três. Toma. Pega, 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 pega. Toma de primeira. Valeu, Mesmi. Domingo. Não sei por que meter o gol. Bora pro montador de pumba agora. Não toma stag. Que tristeza. Tentar manter o poise dele com essas faquinhas. Eu trocou o golpe? O que é isso? Não tava no script isso, meu querido. O que você tá fazendo? Ele tá muito louco, velho. Eu rolhei, jogou. Tu tá brincando comigo. O cara... Se você vai trapacear, eu também vou. Se você vai trapacear, eu também vou. Eu ia quitar, mas o bagulho... Meu, eu errei o negócio. Tô falando que... Eles botaram muita adaptabilidade pra máquina nesse jogo. O bicho, do nada, começa a fazer um negócio completamente imbecil. Sem noção, cara. Vamos lá. Cara, tem detrito no chão que tá me atrapalhando de rolar, cara. Ai, caramba, viu? Tentei um negócio diferenciado ali, mas deu errado. É que é difícil manter o dano no poise do cara. Se ele fica toda hora saindo do... Ai, ó. Tipo, é isso que eu queria fazer o tempo inteiro. Toma. Montador de pumba. Jesus do céu. Coitado de ser. Esse coisizinho mequetrefe aí. Você vai fazer o negócio direito agora? Que da outra vez você inventou um negócio muito imbecil que eu nem entendi. Ui. Vou bater, dane-se. Ele vai tomar uns tags. Ele vai tomar uns tags. Se Deus quiser, ele vai tomar uns tags. Eu sabia. Jogo. Jogo. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Olha. Na hora... Na hora que eu apertei pra tomar um negócio, ele virou pra tentar me bater. Cara, que jogo miserável, cara. Por que que o... Os... Os bagulho não pega, véi. Coitado de você, meu querido. Eu vou bater, dane-se. Vem. Acabou pra você, tá? Acabou. Mais sorte na próxima, trapaceiro. Vamos lá pra simpatizante da Eliana agora. Vem, esquisita. Coisa medonha. Bom rolamento. Bom rolamento. Um. Não teve outro. Top. Um. Dois. Três. Bate. Bate de novo. Eu sou desses. Às vezes eu esqueci de trocar o bagulho que eu queria. Pra evitar um golpe dela. Eu vou me ferrar quando chegar na segunda fase. Que é agora, no caso. Agora eu me afasto. Ela levantou a mãozinha, se rola. Ó, se liga. Viu? Desgraçada, né? Cheia da arma treta pra poder lutar com ela. Um. Dois. Não, bateu o terceiro. Top. Eu errei o golpe. Muito bom. Um. Dois. Três. Dane-se. Bati eu sua abusada. Cara, essa cinza de guerra é incrível, mano. Essa cinza de guerra é incrível. Ela é absurda contra esse chefe. Ai! Só porque eu falei, mano. Corre, 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 corre. Acabou. Já posso dizer que acabou. Me leva junto. Me leva junto, querida. Me leva. Não me levou. Tô falando. Ela vai embora nesse buraco negro, rapaz. É uma loucura isso aqui. E como negocinho. Ah, não deu tempo de eu soltar o golpe. Você é abusada, hein, rapaz. É melhor só bater nele. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Isso aqui tá uma vergonha. Que que é isso? Nossa, eu largava esse jogo pra sempre se eu tivesse morrido pra esse bicho. Na moral. Na primeira fase. Primeira fase que nem a fase, né? Jesus do céu, calma. Ô. 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 Bater. Bater. Ah, não dá o negocinho ainda. Isso é abusado, né? Nossa senhora. Mas o Steger é bom dessa arma, cara. Acho que eu posso só correr disso aqui, né? Tá bem longe. Se ficar bem longe, tá de boa. Dá pra ficar agachado, né? Ai. Nossa, ele parou de bater. O que eu acho triste é o cara parar de bater na hora que eu percebo o que ele vai fazer. Ele lê meu input, sei lá o que que ele faz. Toma. Cara, que tristeza você não ter tempo de usar essa sessão de guerra, né? Ui. Doeu, hein? Você deu um como esquisito, hein, querido? Ui. Desviei. Desviei. Errei o time. Errei o time. Espamei, dane-se. Ô. Cruzamo-nos. Ah, rolei, mas não saiu. O negócio é insistir. Cara, eu achei que eu não ia dar o riposte, mas é porque eu tava sem... sem... estamina. Caramba, será que das outras vezes eu tava sem estamina? Nem reparei. Acho que não. Bidrinha se foi. Carciobel. Eu desviei disso, mas eu tava travado. Você vai perder ainda, filha da puta, trapaceiro do caralho. Me matou. Trapaceiro demais, é? Gente, ou o bicho é rápido, ou o bicho não para de atacar, ou o bicho é ágil. Os três não dá, velho. Na verdade, tem mais um ponto. É difícil de acertar até quando você tá perto dele, porque o ataque não chega na cabeça. Vamos lá. cadê você? Cadê você? Meu Deus doente, eu rolei, eu não sei nem como. Que tristeza. Que tristeza, mano. Mano. O bicho acabou de dar um golpe de raio, todo fodido, eu não consigo bater nele. Jesus do céu, cara. Vocês exageram no moveset dos bichos que não para, né? Um, dois. Cara, ele fica me enxotando, ele... consegui acertar uma vez, olha que tristeza. Ah, cara, eu rolei isso aí, velho. Ah lá. É triste você não conseguir usar uma droga de um buff, porque o bicho não para de atacar nunca, e quando ele para, ele te enxota com fogo. Ah lá. Mano. Jesus do céu, velho. Eu só quero bater nele. Obrigado, o único ataque que eu consigo punir. calda. Esse aqui também dá, eu acho. Aí tu brincou, né? Tu ru... Tipo, hoje na minha cara é sacanagem. Jesus, que desgraçado. Cara. Ele trocou. Ele não tacou fogo, cara. Eu me preparei para ele tacar o fogo, ele me enchifrou. E não do jeito gostoso. Ah lá. 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 Com essa palhaçada desse fogo. Ah, que desgraça. Vem. Esse é ruim para você, sabia? Esse é ruim para mim também. Cara, vai se fuder. Você acabou de dar um gol. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta merda. Sobe. Pode, pode, pode. Ai, 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 e ai, queridão, essa palhaçada toda ai. Não to enxergando, mas, oh, ah, achei que era do chão. Meu Deus do céu. Mano. E como é que eu ataco isso? Que eu não, eu não tenho a menor ideia. Ah lá, ele levou um. Tá bom? Consegui dar duas porradas, que milagre. Consegui dar uma porrada, que milagre. Ele vai. Pisadão. Rola. Por algum motivo, essa porra tem um time ridículo. Jesus, isso é impossível. Caraca, velho. Porra, dá um tempo, eu quero atacar, velho, não dá tempo. Ah lá, eu preciso rolar o raio. Eu tô travado, eu tô travado na perna dele, eu tô travado na perna dele. Desgraça. Ah, meu Deus. eu tô travado na perna dele. cara. Ah, eu não tenho tempo de atacar, e quando eu tenho tempo de atacar, ele vai pra puta que pariu. Ele já foi embora. Eu consegui dar uma porrada nele, depois de 30 tentativas. eu consegui dar uma porrada. Olha, olha, olha o monte de coisa que esse filho dá. Meu Deus, eu corri, mas não correu. Cara, quem que inventou que tinha que dê delay na corrida nesse jogo? Bora, Bale. Ah, não vai, velho. Consegui dar três porradas. Duas. Duas porradas. Ah, vem, vem, vem. Ah, meu Deus, eu tô sem esto já. Jesus, que tristeza. Tá brincando com a minha cara, né? Nossa Senhora. Porra, você vira muito, você tem um quilômetro de raio e você gira nessa velocidade. Vai, Vicalda. Dá pra bater nisso aqui. Ah, isso aqui é brincadeira. Tipo, não tem como eu desviar disso, se ele faz isso na hora que eu bato. Mais um. Ah, velho. Mas eu tô colado. Caldinha, caldinha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Puta que pariu, mano. Não é possível, uma porrada pra ele morrer, eu não consigo dar uma porrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, miserável. Ele ia me matar com esse raio. Nossa senhora. Parece uma alvapassa mutante, com chifre, miserável. Boa noite senhor, o que o senhor tá fazendo aqui? É pouca oportunidade pra atacar. Ah, e quando tem, eu faço uma merda dessa, né? É esquisito. Meu Deus, eu enjoei, eu já enjoei dessa luta, eu odeio essa luta, cara. Ele deu um golpe inescapável de perto, muito, muito bom. E aí, coisa, coisa medonha. Ah, cara, é impossível reagir a isso. Quer dizer, é possível, se você já sabe, os movesets do bicho já, mas, eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei o timing pra desviar. É uma situação complicada, cavalo do caralho, desvia. Ah, mas aí, fiquei numa situação, só que eu não consegui desviar dele. Olha isso. Vai me falar que isso aqui é uma luta boa. Ah, olha aqui, descobriu um negócio bacana. Esse jogo é incrível. Descobriu um negócio bacana, quando ele dá aquele negocinho ali, dá pra você coisar nele, ó. Pô, isso aí é sacanagem, né? Se ele resolve fazer isso, o que que eu faço? Aí, você não quis correr, né, ó, filha da puta! o que eu acho impressionante, é que ele fica correndo o tempo inteiro. Daí, quando eu aperto um botão pra atacar, ele ataca instantâneo. Que ódio, mano. cara, eu tô tentando dar um, eu tô tentando de qualquer jeito dar um stag nele, mas parece que não vai rolar não. Porque o jogo nem pega. É, falecido. Toma! Esqueleto desnutrido do caralho! Ah, pro cacete! Esqueleto do Beto Carreiro! Desculpa, eu não sei se essa daí foi apropriada. Perdão. É que ele tava no cavalo e tal. O girassol emo ali, vambora. Isso aqui deve dar dano extra nele, né? É fogo. E aí, esquisito, levanta. Olha, consegui dar uma porrada, né? Ai, caramba. Não foi uma boa ideia, na verdade. Nossa, que beleza. Gente, eu tô literalmente colado no bicho, não dá nem pra enxergar. Filha da puta, leitor de input! Leitor de input! Um, acho que é dois, né? Dois. É isso aí. Ah tá. Palhaçadinha. Mensagem palhaçadola, né? Ai, Deus. Corre. Ai, não dá pra... Gente, magiazinha que não dá pra rolar, que não dá pra correr. É brincadeira, hein? Um, dois. É legal você tentar acertar o time das coisas num jogo que você tem que soltar o botão pra rolar. É incrível. Tá pra você acabar logo com essa fase. Obrigado. Vamos lá. Ai, droga. Toma mais um negocinho desse. E toma um negocinho. Bora. vai começar a espalhaçadola, né? Vem, vem. Manobrou, manobrou. Porra, mas eu não enxerguei por causa do negócio ali. Um, dois. Errou. Já, velho, não pode no jogo ter um tracking tão ruim, um bagulho que o meu inimigo tem um tracking tão bom. é sacanagem, né? Eu vou bater, dane-se. Não deveria ter batido. Eu não deveria ter batido. Não deveria ter batido. Não deveria ter batido. Bora, filho. Eu, você, você e eu. Nunca gostei de girassol, cara. Legal, legal. Time diferenciado, né? Oh, caralho, mas para com isso. Eu vou bater em você, que se dane. Já me irritei. No caule mesmo, que se dane. Se você, se você não quer dar a carinha para a luta, eu vou bater no seu caule. Por favor, não tire de contexto. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, gente. Dá tempo de eu bater no bicho, pelo amor de Deus, mano. Tipo agora, esse ataque é legal, porque dá tempo de eu bater. Não entendi porque que você se recusou a morrer no primeiro, mas agora você morreu. Ah, o Flor do caralho. Odeio, odeio o Flor. Ai, caramba. Meu, mano, mira na Flor, pelo amor de Deus, hoje, veja. Tá, vambora. Essa aqui vai ser boa. Nossa, essa foi muito boa. Três, três. Três ou dois. Três, três. Ah, droga, é muito difícil de reagir quando você tem que apertar e soltar o botão. Que ódio. isso é justo, justo, achei justo. Toma, então, vaca. Ai, ela devolveu, devolveu. É, explosão. Eu sou o mestre da desviamentação de explosão, querida. Toma. Ah, girassol, é o do caralho. Mulher lacraia chegando. Nossa, isso é muita sacanagem eu tomar um combo disso. Puta, eu tomei um combo, cara. Ah! Bora. Agora acabou. a primeira foi brincadeira, só pra você achar que você tinha chance, querida. Toma. Cara, mas isso é sacanagem, né? Eu juro que isso daí era pra ter pego, tá? Aquilo ali era pra ter pego muito nela. Jogo, pelo amor de Deus, me dá um reposte, cara! Olha, isso aqui vai mais longe do que parece, tá? Meu, mano, ela é enorme, a câmera fica toda cagada. Pra completar, pra completar, eu tô colado e o golpe não pega, véi. É de fuder, hein, querida. Querida lacraiona. Um, dois, três. Três. E, cara, meu boneco errou o bagulho. Nossa, sem enxergar, tá? Só pelo barulhinho. Não dá tempo, véi. Que, cara, não é possível que você não consegue acertar um bicho enorme desse e ir na direção correta. Cara, como que eu desvio disso, véi? Dá pra parar, cara? Eu só quero te bater até você morrer. Olha que miséria. Olha que miséria. E não para, e não para. É o emendando um golpe atrás do outro. Foda-se. Toma, miséria. Jesus do céu. Acho que deu pra você morrer já, né? Dane-se. Eu vou trocar. Eu vou trocar. Vou trocar a porrada, porque eu não troco, aí eu não bato também. se eu não troco com ela, eu demoro pra bater. Eu não sei o que me acertou aqui, mas eu chutaria que nada. Ah, esquisita. Toma. Volta pro ralo de onde você veio. Lida. O nobre sanguíneo Nathan. Hum, eu podia ter usado o meu mímico, né? Na verdade, meu mímico não tá nem o pago. O pago? Upado? Bora, dry leaf Dane. Toma, toma. Rolei, rolei. Toma. Eu preciso que você morra logo, Dane, porque essa moça aqui bate muito forte. Dois, três, quatro. Nossa, ela caiu, cara. Derrubei ela, velho. Ô, ô, ô. Toma. É. A gente tá atrasado, hein, meu querido? Ah, vai bater no cadáver agora. Tá brincando, né? Tá brincando, né? Atrasou demais. Tava perdido. Ficou preso no trânsito, não acontece. Bom, vamos agora pra luta que provavelmente vai demorar mais tempo do que todos os outros chefes juntos. Radinho. Ai. Já fiz merda. Eu tinha que ter bufado, esqueci. Puta merda. Eu, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou voltar e eu vou bufar lá fora. Eu acho que o camarão... Eu acho que o... O caranguejo dura mais do que isso daí. Vem, girandinho. Vem, girandinho. Vem, girandinho. Começou com as voação. Corre, 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 corre. Desviei. Vem, Fih. Vem, Fih. Vem, Fih. Vem, Fih. Eu sei ficar nessa distância, eu vou ficar te tacando... Vou ficar te tacando faca eternamente. Olha isso. Ele não veio... O que é isso, cara? Desistiu no meio do... O que eu acho insuportável é os bichos desistirem no meio dos golpes que eles dão, cara. Ô. Toma, então. Ah lá, agora ele fez. Entendi. Nossa, toma. Vral. Caiu uma já. Bora então, meu querido. Coitado de ser. Ai, caramba. Devia ter. Esqueci que eu não posso... Ai. Ai. Vral. Ah, quer um abraço. Carente. Errei. Pô, por que que o tracking... Por que que o tracking pro meu boneco é tão ruim e o tracking pra esses bichos é tão bom? Eu não consigo aceitar um negócio desse. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Bateu. Bateu uma só porque não dá tempo de bater mais nada, né? Eu rolei. Pior que eu rolei. Hum, toma um negocinho. Que suco. Um. Um. Um, dois. Três. Quatro. E aí eu faço aqui e saio de perto. Ô. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Cinco. Vai bater mais? Não vai. Bati. Nossa. É sessenta golpes pra eu bater uma vez. É, é. O foda é isso aí. Precisa de guerra. Opa. Vambora, queridão. Um, dois. Aí spam botão porque eu não sei mais desviar disso aqui nunca na minha vida. Sempre fica meio bugado. Opa. Ô. Ô. Bateu. Ô. Vral. Aí não, hein, fi. Ô. 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 Bateu. O lado. Um. Dois. Bateu. Abracinho. Bateu. Tá, eu não sei por que que eu não usei a cinza de guerra, mas tá bom. Assim, gente. Assim, gente. Não precisa se preocupar muito com esse golpe. Ô. 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 E. Vral. É, tá bom. Lâmina da chama do sangue. Vai vir agarrar? Não. Correu, 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 correu. Colou pro ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Meio esquisito do jeito que fez, né? Cinza de guerra. Não vamos exagerar porque ele é meio esquisito. Às vezes ele te sacaneia. Um. Dois. Bateu. Colou. Cinza de guerra. Vral. Vamos ver. Tacam as faquinhas nele. Vem agarrar, vem agarrar. Ah, brincadeira que ele não veio. Um. Ué. Cansou? Um. Um. Dois. Vral. Vral. Colou. Eu vou bater, eu vou bater. Eu sou safado. Toma! Eu tô muito ousado. Foi de primeira dessa vez. Nossa senhora, mas também eu tô com uma arma muito forte. Nível 200, né? Então. É. Apesar de que eu morri pra uns bichos aí. Inclusive. Ã, caraca. Engasguei com oxigênio. Inclusive. Eu não subi de nível desde que eu comecei e tal. Tava assim, ó. 200 com 20k do 3. É bem alto, mas é o New Game Plus 1, né? Então, o 2, né? 2 é a segunda jornada. Mas apesar disso, eu morri pros outros bichos, né? Então, não sei. Acho que eu já lutei muito com a Radan. Não tem jeito. Essa aí. Essa é a Bloodhound Fang. Se você quiser fazer um New Game Plus com a Bloodhound Fang... Olha... A DLC tá tranquilamente zerável do jeito que eu joguei aqui. Vou mostrar os equipamentos. Ó, isso aqui é muito bom, tá? Lembra de colocar esse... Qual que é o nome disso em inglês? Não sei. Ave de rapina das brumas. Numa faquinha pra você desviar dos negócios assim. Que nem as explosão lá maluca. Aqui. Presa do Cão de Caça mais 10. Um negócio pra fazer os buff. Esse set aqui inteiro ficou legal pra caramba, tá? E aí, esses negócios meio básicos, né? Shards of Alexander, Resultation, não sei o que de duas mãos e negócio do escudo. Não é a build mais otimizada possível pra dano. Não tem aquele monte de buff maluco, mas é pra brincar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou! E aí, falou!